Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Muito feliz por você estar aqui mais uma vez, eu espero muito que você fique até o final do vídeo. Vou ficar muito mais feliz se você der aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal caso você não seja inscrito com o sino de notificação. Antes de mais nada, não deixe de seguir no Instagram, porque no Instagram eu deixo tudo bonitinho lá. Siga que você vai gostar bastante, ok? Vai te ajudar bastante. Vamos começar, mas antes de mais nada eu quero dar um recado rapidinho pra vocês. Todo mundo sabe que a gente está passando em meio a uma crise aí no Brasil e infelizmente algumas pessoas perdendo seus empregos e algumas pessoas tiveram seus salários reduzidos. Eu quero tentar ajudar um pouco, colaborar um pouco com isso fazendo o seguinte, eu vou indicar aqui o nome de uma pessoa que se chama Thaleson, o cara é um especialista em marketing digital. Ele pode te trazer soluções muito legais pra você ter renda extra trabalhando em casa em meio a quarentena em toda essa crise, pessoal. Então eu vou deixar os contatos deles aqui, os links abaixo, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Entre em contato com o Thaleson, é um cara muito inteligente, muito legal, muito bacana, que pode te trazer algumas soluções aí pra ajudar você em meio a essa crise, ok? Vamos começar com essa lista. Número 1, pessoal, que filmaço, Fundamentos de Caridade. Ó, nome em português e nome em inglês, ok? Então aí no cardzinho pra você não se perder. Pessoal, esse é um filme lindo do ano de 2016, onde conta a história de um cara que ele vira um cuidador de um menino que ele é um cadeirante, ele tem um problema muscular, ele não anda, ele tem uma expectativa de vida ali no máximo até os 30 anos, se ele viver bastante. E ali acontece que eles vão criando um elo, uma amizade. É um filme de uma comédia que tem às vezes um pouco de humor ácido, porque o menino ele é um pouco egocêntrico, ele tem um gênero meio difícil, ele faz umas piadas meio sem graça, às vezes um pouco com humor ácido. Mas é um filme que vai tirar sorrisos, vai tirar risadas, pessoal. Tem uns momentos muito bacanas, tem lições de vida incrível, onde fala muito de paternidade. É um filme muito lindo, pessoal, vale muito a pena, assista. Não é aquele dramão que vai te fazer chorar, em alguns momentos você vai engolir seco, mas é um filme que você vai gostar bastante, eu tenho certeza, Fundamentos de Caridade, assista, que tá na Netflix, ok? Número 2, Lost Girls. Esse filme é um filme de novinho do ano de 2020, já indiquei uma vez numa lista, que acabou o vídeo não indo muito pra frente, não vingou muito, por isso eu venho falar novamente aqui num vídeo de sábado, que é um filme muito legal, onde conta a história de um drama policial, tenso, denso, onde tem ali uns padrões de algumas meninas que morreram, o padrão é que são sempre garotas de programa, né? Então vai ficando ali esquecido, aquelas meninas, é uma história real, ok? Mas dentro disso tem uma mãe, que é interpretada pela Amy Ryan, que ela fez esse papel sensacional, a mulher tá incrível nesse filme, e ela faz o papel dessa mãe, que ela não quer deixar pra lá o sumiço da filha, não. Ela quer encontrar a filha, ela quer saber o que aconteceu com a filha, e aí começa uma investigação por conta própria, juntamente com a polícia. É um filme super legal, recomendo demais, ele tem uma tensão muito grande, é um drama policial, as atuações estão ótimas, vale a pena demais assistir esse filme, Lost Girls. Número 3 é um filme mais aventuresco, mais de aventura com ação, que é o King Kong, a Ilha da Caveira. King Kong é uma das figuras mais emblemáticas da história do cinema, junto com Godzilla, entre outras criaturas, né? Que são gigantescas. E esse filme vale a pena demais, que tem o Samuel L. Jackson interpretando o papel de um carrasco lá do exército, é um filme que se passa na década de 1970, é uma história real, tô brincando. Mas é um filme que se passa na década de 70, e o Samuel L. Jackson interpreta esse carrasco do exército, que ele quer de qualquer forma achar essa Ilha da Caveira, e ele vai ali com algumas equipes, e acabam encontrando esse lugar super misterioso, que jamais alguém da humanidade tinha pisado ali. É incrível os efeitos especiais, os efeitos visuais, é um filme do ano de 2017. O filme é maravilhoso, pessoal. Conta essa história bacana dessa Ilha da Caveira, com essa criatura. A grandiosidade do Kong, assim, é incrível, pessoal. Vale muito a pena assistir esse filme, é um filme muito bom e incrível, que tá na Netflix. Número 4, Mãos de Pedra. Mais uma história real do ano de 2016, é esse filme, que conta a história do boxeador, lá nos meados dos anos 70, ele foi até os anos 80, por ali, que é o Roberto Duran. Roberto Duran foi um boxeador barra pesada ali, Mãos de Pedra, né? Era o apelido dele, ele derrubava todo mundo, ele fez mais de 26 locautes no meio da sua história, se eu não me engano. E o Robert De Niro, ele interpreta justamente o treinador, que era um treinador icônico já pra época, e resolveu treinar o Roberto Duran, e o objetivo dele era torná-lo um campeão mundial. Não é mais apenas um filme de boxe, é um filme que tem uma história legal, é uma história real, ok? Existem lições ali também, existe política no meio, em meio àquela tensão com os Estados Unidos, o Panamá, ele é do Panamá, ele virou um herói no Panamá. Pessoal, é um filme incrível, lindíssimo, com atuações incríveis, o Robert De Niro tá com uma caracterização incrível, pessoal. O cara é demais, o cara realmente é muito gênio. E o número 5 dessa lista é um filme totalmente diferente, um filme um pouco mais leve, que se chama Mega Romântico, é um filme do ano de 2019, onde conta a história de uma menina, de uma moça, arquiteta, que ela não tem os padrões de beleza estipulados pela sociedade. Então é aquele tipo de comédia que tem crítica social, que eu adoro quando tem comédia com mensagens assim, que você pega as mensagens de uma forma leve, né? Ela não está dentro do padrão de beleza, como eu disse, e ela odeia comédias românticas. Só que acontece que um dia ela sofre um acidente, bate a cabeça e acorda dentro de uma comédia romântica, pessoal. É muito engraçado. As críticas sociais são feitas de uma forma bem leve, bem legal, onde faz você refletir várias coisas bacanas e tem várias homenagens a vários clássicos do cinema, como Uma Linda Mulher, As Branquelas. É um filme que vale muito a pena, vai tirar risadas de você, é uma comédia. E assista que você vai gostar bastante. Gostou dessa lista? Eu quero que você comente aqui se você já assistiu algum desses filmes e que filme você também tem para indicar para a gente. E se você gostou desses filmes ou não também, aí gosta, pessoal. Fica com a gente, pessoal. Até a próxima. Eu estou aqui para ajudar. Espero que vocês gostem. É nóis! Eu estou aqui para ajudar.